Você se considera uma pessoa orgulhosa? Ou você lida com pessoas orgulhosas? E o que você acha que o orgulho revela sobre a pessoa? Será que é uma característica positiva ou é negativa? É sobre isso que eu vou falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu vou te dizer o que o orgulho revela sobre a pessoa. Essa foi uma pergunta de uma pessoa da minha lista de transmissão e eu já te convido a participar. Se você ainda não é inscrito, você vai receber no seu WhatsApp. Tem um link aqui na descrição. pra você solicitar participar dessa lista. É gratuito. Nessa lista você vai receber um post por dia de segunda a quinta sobre autoconhecimento, autoestima, relacionamento amoroso, relacionamento familiar. É um jeito de você estar num contato mais direto comigo, de você poder falar suas sugestões de vídeos ou até marcar consultas. E nessa lista de transmissão você acaba recebendo gratuitamente um diário aí pra você refletir sobre como é que você tem se sentido na sua vida, como é que você tem conduzido suas relações. É bem interessante. E foi de lá que eu trouxe essa sugestão de vídeo hoje. O que será que o orgulho representa, né? O orgulho ele fala sobre o quê? Será que é uma insegurança da pessoa? Será que é uma coisa boa? Será que é o orgulho que não deixa às vezes a gente se meter em furadas? Essa é uma dúvida pertinente, né? Porque o que é o orgulho? O orgulho geralmente está associado com uma vaidade. É uma coisa do ego. O meu ego não me deixa passar por situações de vulnerabilidade. Eu me coloco um pouco acima, eu me coloco numa rede de proteção em que eu não perco a razão, eu não fico vulnerável, eu não fico por baixo, eu não dou o braço a torcer. Geralmente o orgulho está associado a isso. Eu não volto atrás na minha palavra. Você percebe que esse orgulho, desse jeito como a gente lida com ele, tem a ver com uma rigidez muito grande? Com uma necessidade de controle muito grande? E a gente só tem necessidade de controlar quando a gente está inseguro. Isso é óbvio. Ninguém que está tranquilo, que está seguro, fica querendo controlar as coisas. Porque o controle vem do medo de você estar numa situação em que você vai ser pego de surpresa. Ou que você não quer perder, de alguma forma ali, a posição que você está ocupando. Você não quer deixar a sua imagem ameaçada, de alguma forma. Então o orgulho, ele é muito associado a um medo de receber não. A um medo de ser rejeitado. A um medo de perder a boa imagem. A um medo do que o outro vai fazer comigo. Um medo de que esse outro ganhe um poder sobre mim. Então vamos pegar aqui alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil. Geralmente a gente vê pessoas se referindo a esse orgulho em situações de conflito. Imagina que você brigou com seu namorado, brigou com sua amiga. E aí você diz assim, ah, mas como eu sou orgulhosa, eu não fui atrás dessa pessoa. E muitas vezes a pessoa usa essa expressão dizendo que o orgulho poupou ela, às vezes de passar uma vergonha, de se colocar inferior. Parece que aquele que dá o braço a torcer, que procura para uma conversa, que volta atrás numa decisão, é considerado frágil, é considerado inferior, é considerado aquele que não está com a razão. E olha qual é o conceito que a gente tem sobre isso. Como é que a gente vai se propor a ter relações saudáveis se a gente não se autoriza a mudar de ideia, a repensar a decisão que a gente tomou, a poder pedir desculpa para o outro por ter feito uma coisa que depois eu pensei que realmente não era legal, a convidar uma pessoa para a gente alinhar as coisas, ainda que quem, na minha visão, esteja errada, seja ela. Por que eu não posso ir lá e chamar essa pessoa e dizer, vamos conversar, você fez uma coisa que eu não gostei, mas eu quero conversar com você sobre isso. Não, não, porque se quem errou foi ela, ela que tem que vir atrás de mim. Por quê? Que necessidade é essa de ser buscado? Que necessidade é essa de ser colocado numa posição em que eu não te busco, você me busca? Isso é ego. Qual é a sua proposta para essa pessoa? Ah, então eu não vou falar com ela, porque senão ela vai achar que pode sambar na minha cabeça. Então, peraí, se você se relaciona com alguém, que quando você chama essa pessoa para uma conversa, ela samba na sua cabeça, ela nunca mais vai te respeitar, ela vai montar em cima de você, para que você quer ter relação com uma pessoa dessa? Como que você vai considerar essa relação legal, interessante, se quando você busca a pessoa para resolver os conflitos, aquilo se volta contra você? E muitas vezes é você que faz isso. Você é a pessoa que não abre para a conversa, que é como se você fosse a pessoa orgulhosa. Se eu sou a pessoa orgulhosa, e aí assim, ah, a gente brigou. Não, aí eu vou, fecho a cara, fulano tenta falar comigo e eu não abro para ele. Eu não respondo, ou então eu trato mal, eu fico dando gelo, eu fico mostrando que aquela pessoa não existe, que aquela pessoa não tem valor para mim, que eu não perderia nada se ela simplesmente nunca mais falasse comigo. Você quer mostrar isso para a pessoa que você se importa. Para quê? Que proposta, de novo, que proposta é essa de relação que você faz para as pessoas, em que quando você se chateia, você quer mostrar para ela que você não precisa dela, que ela não tem valor e lugar nenhum de importância na sua vida? Ah, é porque eu quero que ela saiba que ela não me afetou, eu não quero que ela saiba que eu sofri com aquilo. Por que não? Olha a fragilidade do seu ego. O que eu estou querendo dizer com a fragilidade do ego? Quando você tem o ego muito frágil, significa que a sua autoestima é tão baixa que você acredita que qualquer situação em que você se coloque ali, em que você tenha que falar dos seus sentimentos, dizer que não gostou, dizer que foi tocado, dizer que o outro de alguma forma te afetou, você acha que você está inferior. porque na sua concepção, o interessante seria uma pessoa que não sente nada, uma pessoa que não liga para os outros, uma pessoa que não é afetada por nenhuma emoção negativa. Mas que balela, quem é essa pessoa? Não existe essa pessoa. A gente quer passar essa imagem, mas não é isso que a gente vive. E como deve ser se relacionar com alguém em que essa pessoa passa o tempo inteiro a imagem de que você não me toca, que você não tem importância para mim. Isso é bom? Isso é considerado bom mesmo? É isso que a gente quer viver nas nossas relações? É isso que você quer passar para o seu marido quando você fica dias sem falar com ele? É isso que você quer receber do seu marido? É isso que você quer passar para a sua irmã? Ou que você quer passar para as suas amigas? Que você ficaria lindamente a vida inteira sem falar com elas? Que você só voltaria a falar com elas se elas voltassem a falar com você? Porque senão, para você é tudo bem. Ué, ah, mas se eu for falar, eu vou perder a razão. E qual o problema? Que razão é essa? Que batalha é essa que a gente está travando com as pessoas? Que a gente tem que mostrar que a gente está na razão? Ah, então tá, se você está lá conversando com a pessoa que você se desentendeu e você por acaso entender que você está sem razão vamos usar essa palavra, sem razão na situação em que posição isso te coloca? Qual o problema de você perceber assim não, realmente, olha só amor, você eu fiquei chateada ontem porque você não me ligou e eu reagi muito mal eu fiquei muito, muito desorientada eu te xinguei e eu te esculhambei ali e depois eu parei para pensar que realmente não tem nada a ver eu ter ficado chateada com você você tinha me avisado que você ia ter um dia difícil que você ia ter um dia muito corrido no seu trabalho e que você provavelmente não me atenderia e aí eu fui lá e reagi desse jeito e agora eu estou aqui voltando atrás dizendo que, de fato foi uma reação exagerada qual é o problema de você assumir isso para ele? Ah, mas aí eu perco a minha razão razão do quê? a razão de estar chateado mas você considerou que você não tinha motivo de ficar chateado porque você refletiu de novo sobre a situação por que você não pode voltar atrás? Ah, porque aí ele vai pensar que eu não tinha... que importância tem isso? Às vezes a gente briga por coisas às vezes você está ali numa discussão numa conversa e aí você tem um ponto de vista vem outra pessoa e coloca outro ponto de vista que, digamos, que quebre o seu não, mas aí agora eu não posso mais voltar atrás eu preciso sustentar o meu por que você precisa sustentar? por que você não pode dizer na verdade faz sentido isso que você está falando é, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado tem gente que numa conversa você deve conhecer alguém assim ou você pode ser essa pessoa que numa conversa de bar numa conversa de restaurante ela nunca assume que pode mudar de ideia ou que a ideia dela não era tão interessante assim ou que ela reconsiderou aquilo que ela pensava porque ela não pode abrir ela tem sempre que ser a pessoa que ensinou a pessoa que trouxe algo novo e tudo aquilo que for dito que ela não conhece, ela rejeita ela nega aquelas ideias que foram apresentadas para ela porque ela quer ficar por cima o que é esse ficar por cima? se você tem uma necessidade de ficar por cima é porque você se sente muito sem valor é porque você se sente muito por baixo e aí a única forma que você tem de ficar por cima de se sentir bem é quando você está em cima de alguém essa revela um medo tão grande de não ter lugar no mundo de não ter valor de ser rejeitado de não ser considerado uma pessoa interessante para as outras que você acha que a única coisa que te torna um pouco interessante são as suas ideias é o fato de você provocar medo nelas delas te perderem porque o orgulho tem muito disso de você querer provocar no outro o medo de te perder mas por quê? porque você está morrendo de medo de perder esse outro o orgulho revela um medo de ser abandonado um medo de ser mal visto então toda vez que você lidar com uma pessoa que você perceber que ela é muito orgulhosa faz um convite para ela para ela se sentir mais segura e dizer olha amor, quando a gente vai conversando você pode mudar de ideia você pode me dizer que você refletiu sobre alguma coisa eu não vou pensar mal de você por causa disso eu não vou achar que você é burro eu não vou achar que você não sabe nada você pode assumir que às vezes você não sabe alguma coisa porque o orgulho também tem muito disso de você querer ser a pessoa que está sempre bem entendida bem posicionada bem naquela situação por quê? porque é isso que te mantém no controle é isso que te faz sentir que está protegido que proteção é? essa proteção que você coloca, esse orgulho às vezes faz você perder pessoas faz você perder oportunidades quantas vezes eu já não ouvi histórias de pessoas dizerem assim eu briguei com o meu ex-namorado e era uma pessoa que eu gostava muito mas por orgulho eu nunca mais voltei atrás dele eu podia ter ido mas eu não fui por orgulho e aí você pergunta para essa pessoa mas você acha que valeria a pena ter ido atrás? nossa, super valeria porque era uma pessoa ótima mas eu não tive coragem de dar o braço a torcer de ir lá olha só você perdeu uma pessoa porque você achou que o seu orgulho o seu ego a sua vaidade era mais importante do que resgatar essa relação só porque você ficou com medo de ficar por baixo ficar por baixo o que é esse ficar por baixo? que proposta é essa que a gente está fazendo? uma coisa é você dizer assim que você pode dizer assim não Janda, mas às vezes o orgulho é o que tira a gente de umas furadas tá, que furadas? ah, eu saí de um relacionamento abusivo por causa de um orgulho não não foi o orgulho foi a sua consciência de que aquilo não estava te fazendo bem não, não está fazendo bem eu estou com uma pessoa que não me valoriza uma pessoa que eu sempre que tenho que ir atrás sempre sou eu que procuro resolver os conflitos eu estou sempre cedendo eu estou sempre mostrando para a pessoa que eu quero estar com ela e ela nunca me mostra isso e aí eu preciso olhar para isso e pensar pô, é isso que eu quero para mim? de repente eu avalio que não é o que eu quero vou lá e rompo com essa pessoa e não volto mais não volto mais por consciência e não porque o meu ego não deixa a gente se trai muito porque o ego ele é muito frágil então se você faz isso se essa pessoa vier e amaciar o seu ego você volta para ela então não tem que ser por ego tem que ser por consciência e muitas vezes você não vai voltar atrás você vai estar em uma outra relação que você vai dizer assim eu até errei com a pessoa eu poderia voltar atrás mas depois eu repensei e descobri que aquela relação não era boa para mim não tem nem sentido eu voltar para ela porque eu voltaria para ela sem vontade não é bem a pessoa que combina comigo então para que eu vou voltar? então não foi por orgulho não foi porque eu não posso dar o braço a você foi porque eu repensei e vi que essa relação não faz sentido então a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de que o orgulho salva a gente o que salva a gente é a consciência é maturidade é autoestima em dia se a sua autoestima está em dia se alguém discorda de você você fica bem se a sua autoestima está em dia se alguém diz não para você você fica bem porque você entende que a rejeição faz parte da vida a rejeição o não uma pessoa discordar de você uma pessoa não gostar de você tudo isso faz parte da vida mas quando você está com a autoestima baixa todas essas coisas te destroem porque o seu valor está associado àquilo então você tem que evitar qualquer situação que te ameace estar numa posição de ouvir um não uma rejeição então se você se sente uma pessoa muito orgulhosa trabalhe isso em você trabalhe a sua autoestima veja como é que você se sente uma pessoa de valor se você acha que você só tem valor quando você está certo quando você está sendo útil quando você está apresentando alguma coisa uma ideia maravilhosa uma coisa incrível isso é um problema porque quando você está tranquilo quando você está seguro de quem você é você tem a maior facilidade do mundo de pedir desculpa de assumir que erra de se colocar ali para aprender alguma coisa de mostrar para o outro que não sabe alguma coisa pessoas orgulhosas tem muita dificuldade em serem principiantes porque eles ficam totalmente desconfortáveis na ideia de que eles vão ter que aprender estar naquela posição de que quem sabe aqui é o outro e não eu então isso é um problema sim então o orgulho ele revela um medo uma fragilidade ele revela uma insegurança muito grande então ele é ruim sim e é bem difícil lidar com pessoas que são orgulhosas porque elas acham que o orgulho é o que ajuda elas elas pensam que é o aliado mas na verdade não é ele é o que protege elas mas elas se sentem na necessidade de se proteger por conta dessa dor e essa dor é a que precisa ser curada o orgulho é um indício de que você precisa curar algo dentro de você e aí como é que você se sente com esse vídeo você acha que tem alguém precisando ouvir sobre isso manda para aquela pessoa que costuma te dar gelo que te aplica aquele castigo do silêncio aquela pessoa que com frequência mostra que quando vocês não estão bem ela não liga para você você não vale nada quem sabe com esse vídeo ela não reflete alguma coisa assistam juntos e pensem sobre como vocês estão lidando com a relação tá bom? então se você quer aprofundar um pouco nesse vídeo tem um ebook que eu vou disponibilizar aqui para você que chama Chega de ter medo da vida que tem tudo a ver com esse tema a gente com medo da vida a gente se torna orgulhoso a gente topa menos oportunidades a gente se arrisca menos então a gente acaba aproveitando menos do que a vida pode oferecer vou deixar aqui na descrição o linkzinho para você comprar esse ebook que eu acho que pode te ajudar a destravar e de parar de se sabotar aí na vida tá bom? então compartilha com outras pessoas curta e se inscreva no canal até a próxima e aí Obrigado.